Fala com o Retor de Móveis, meu nome é Franklin Deluso, hoje eu faço mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu comecei ontem e hoje eu vou te mostrar como criar um formulário de captura para você captar mais clientes com renda, números do WhatsApp, e-mail e muito mais. Eu quero que você adicione o meu WhatsApp e solicite um bônus que eu preparei, já está disponível, é só você falar comigo no WhatsApp, falar seu nome, de onde você é e solicitar o bônus, que eu vou te entregar um login sempre para que você acesse esse bônus, tá? Mas vamos lá para o que interessa. Eu deixei aqui aberto um formulário que eu já tinha feito, um formulário de um lançamento, e eu vou mostrar como é que ele ficou no final aqui. Esse aqui é a fanpage que eu utilizo para fazer a captação dos clientes, e se você observar, esse post aqui, olha como ele está, você tem um titulozinho com texto, você tem uma imagem, que ela não é literalmente uma imagem postada no Facebook, é um link onde você clica e a pessoa vai direto para o formulário, tá? Então, isso é super interessante porque não é só imagem com link na descrição, é uma imagem onde se a pessoa clicar para ver a imagem maior, ela é direcionada para essa página, onde aqui tem o lançamento de casas e o nome da construtora, tá? Então, eu vou fazer exatamente esse formulário. Você vai acompanhando, acredito que fica muito mais fácil para depois você fazer, e caso você tenha alguma dúvida, você pode comentar aqui abaixo, para que no próximo vídeo eu possa tirar essa dúvida, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, nesse site, eu vou deixar na descrição do vídeo também, é uma ferramenta do Google gratuita, você não paga nada por isso, e eu vou clicar aqui para a gente ir para a parte de criação. Então, aqui já são os formulários que eu já criei, e aqui na aba mais, eu tenho a opção de criar esse formulário. Vou clicar, deixa eu fechar aqui, vou deixar esse aberto, que eu vou copiar para que a gente faça rápido. Então, aqui a gente tem a primeira opção de você colocar o título. Então, eu vou colocar o título aqui do formulário, esse aqui, tá? Copiar, eu vou colar, automaticamente quando eu coloco aqui, ele também insere aqui embaixo. Descrição, deixa eu ver se não tem uma descrição, mas se você quiser, você pode vir aqui e adicionar uma descrição, ele vai aparecer logo abaixo. Nome, não vou precisar copiar isso aqui. Nome, e aqui eu vou mudar, você tem várias opções de resposta, eu vou botar para curta, resposta curta. Aqui você tem o e-mail, eu vou clicar aqui no maisinho, onde eu posso adicionar outra pergunta. E-mail, resposta curta também. Renda, data de nascimento. Renda, também eu vou colocar resposta curta. Renda, data de nascimento, copiar aqui, adicionar, data de nascimento. Estou interessado em... E aqui eu tenho uma segunda opção, onde eu tenho, eu posso marcar todos os campos, dois campos, três campos, tá? Então, essa opção é a opção de caixa de seleção. Então, eu venho aqui, clico, você observa que ele me dá opções para eu adicionar. Então, por exemplo, casa, loja, por exemplo. Tá? Então, aqui, automaticamente, quando eu coloco esses campos aqui, ele já me dá a opção de selecionar todos esses. Vamos olhar aqui esse. Aqui eu vou colocar mais o WhatsApp e depois eu vou colocar se ele quer receber ligação do corretor, que é outra opção que a gente também vê aqui nesse treinamento rápido. A gente vem aqui e coloca a resposta curta, o WhatsApp. E, por último, quero receber ligação do corretor. E aqui eu boto sim ou não. Tá? Então, automaticamente, eu tenho a opção de marcar um ou outro. Para visualizar, eu vou clicar aqui e já consigo ver exatamente todas as opções já funcionando. Eu posso vir aqui e digitar. Resposta curta, você observa que só tem a opção de digitar, a opção de marcar. E aqui eu já tenho outra opção que eu posso selecionar várias opções. Ou, eu posso vir aqui na última opção, eu tenho a opção de selecionar um ou outro. Então, você consegue brincar com isso aqui. Você consegue montar vários tipos de formulário, com várias opções de seleção, de resposta curta, de parágrafo, enfim. Dá para você fazer muita coisa com isso aqui. E você consegue captar as informações do seu cliente muito fácil. Vamos dar uma olhadinha na parte de cima aqui muito rápido, para que não fique muito longo. Você também pode estar estilizando esse formulário. Você pode clicar aqui, você pode alterar a cor dele. Você pode também mudar, colocar a imagem. Você tem alguns modelos aqui. E você também pode vir aqui, ó. E puxar do seu próprio computador. Selecionei. Abri. E dou um selecionar. Automaticamente ele vai aplicar essa imagem aqui em cima. Se eu clico aqui em visualizar. Observe que ele já estiliza aqui e coloca essa imagem aqui no fundo. Esse aqui é um treinamento rápido, para que não tome muito o seu tempo. Mas você consegue fazer muito mais coisas. Você consegue adicionar uma imagem aqui. Você consegue adicionar vídeos. É muito simples, é muito intuitivo. Esse formulário, aqui ao lado você tem mais opções. Eu não vou abordar tudo aqui, até porque senão o vídeo fica muito grande. Mas acredito que já deu para ter uma noção muito boa. A segunda parte desse vídeo é o seguinte. Eu vou mostrar como você faz para colocar exatamente dessa forma aqui. Então vamos aqui. Eu estou na minha fanpage. E na opção de fanpage, quando você posta um link. Por exemplo. Eu vou pegar aqui o link direto. Vou clicar aqui em enviar. Esse link aqui. Não é o link que você coloca para divulgar. Você vai clicar aqui em enviar. E você tem a opção de enviar por e-mail. E aqui você tem a opção de link. Você pode encurtar esse link. É interessante que você faça isso. E pega esse link e copia. Vem aqui na tua fanpage. Cola. Automaticamente ele vai colocar um título. Que é o título que está lá na sua página. E vai adicionar a imagem padrão também que está configurada lá na página. O que você precisa fazer? Você vai clicar aqui. Vai escolher a imagem. Do seu empreendimento. Uma imagem bonita. Adiciona. Assim que ela carregar. Você deleta essa outra. E aqui você pode pegar esse link aqui e apagar. Ele vai funcionar mesmo sem esse link. Porque se você ficar esse link aqui em cima. Fica meio estranho. Então você pode vir aqui e digitar. Um texto. Uma chamada para ação. Vamos dizer assim. Você coloca aqui. Entre em contato para saber mais. Um exemplo. Só um exemplo. A gente tem que elaborar uma chamada melhor. Mas só para que você entenda. Que você pode digitar aqui em vez do link. E aqui você coloca. Casa de dois quartos com suíte em São Paulo. Um exemplo. Então só observa que muda. O título. Não fica aquela. O título que está aqui. Lançamento. E tal. Ele muda isso aqui. Então automaticamente você posta. Só observa que ele faz uma imagem. Como se fosse uma imagem realmente postada no Facebook. Aqui ele vem com título. E aqui em cima você tem também uma chamada. Então às vezes a pessoa que não conhece. Ele clica na imagem para ver a imagem maior. E acaba sendo direcionado para o formulário. Isso é uma estratégia. Eu vou excluir aqui. Isso é uma estratégia muito boa. Para que você consiga captar informações dos seus clientes. E que você consiga fechar mais vendas. Então se você ficou com alguma dúvida. Comenta aqui abaixo. Se inscreve no canal. Tira as suas dúvidas aqui abaixo. E eu te vejo no próximo vídeo.